Quem chegou? Vamos ver se ele vai mudar o comportamento. Hum, que delícia! Ele tá quase tomando da minha mão! Olha lá, olha lá. Que gostoso, Pedro! Ô tio, volta aqui! Volta aqui! Hum! Ai, meu Deus. Que gostoso, hein? Olha lá, ele querendo pegar. Pode deixar pegar. Olha, meu Deus. Olha isso. Você quer pegar, filho? Olha lá, ele não sabe se pega, se lembra o pirulito. Tipo, o que ele faz? O que eu faço, gente? Cadê? Cadê? Olha lá. Cadê o pirulito, filho? Só falta falar, gente. Você quer mais? Vou empolgar seu... Calma, cuidado com a mãozinha do sol. Olha lá, olha lá. Ele fica um gosto. Ele fica. É a euforia mesmo. Doce, peixe. Olha lá. Que gostoso! Nossa! Tchau, Pedro. Tchau, vamos embora com o pirulito, tá? Ó. Tá indignado. Olha lá, olha lá. Aê, voltou! Ê! Ele tá quase arrancando da sua mão. Tipo, me dá louco. Ai, que dó. Ó, ó, ó. Ai, gente. Ai, é demais. Ó lá, ó lá. Ó lá. Ele não sabe o que faz, ó. Olha isso, as expressões. Ó lá. Segura, não tô bom, como quem diz. Não tira daqui. Ó lá. Não tira daqui. Ó lá. Ai, que bonitinho. Ele faz bico pra chupar o pirulito. Faz. Me dê, ele. Me dê. Bom, você fica um diazinho assim, chupar o pirulito, a mamãe não vai brigar.